Não sei o que falar, o que eu falo? Primeiro você dá oi, Marcele. Oi, gente. É, esse eu não sei o que falar. Caralho. Oi, gente, eu vou gravar o meu primeiro vídeo, eu não sei o que fazer, também não sei o que falar, mas é porque todo mundo fala pra eu gravar, então eu vou gravar, ver o que dá, né? Gente, finalmente eu consegui concretizar a profecia de Marcele fazer um vídeo pro canal dela, porque ela tava desistindo, toda vez que eu comecei a tentar, eu finalmente convenci ela, tive que vir aqui na casa dela bater nela. Ele me espancou mesmo. Aham, tá roxa aqui, mas esconde. Tô bem machucada aqui, né? Fala o que a gente vai gravar, Marcele. A gente vai fazer umas perguntas que você prefere. É aquele audio header, em português, é qual você prefere, e dá duas opções, você tem que escolher alguma, só que nem sempre é tão fácil assim, né, Marcele? Uhum, falei. Começa com você. Tá bom, deixa eu ver. Você prefere namorar alguém 10 anos mais novo que você, ou alguém 15 anos mais velho? 15 anos mais velho, eu tenho 18 anos. Imagina namorando uma pessoa de 9 anos. E eu acho que com 15 anos a pessoa tem mais probabilidade também de ser rica, então... Meu Deus, é pra falar isso mesmo em voz alta. O que você prefere, dar o cu pra 10 cavalos ou dar o cu pra 50 lobos? Eu prefiro a morte. Marcele, não tem a solução. Eu prefiro, acho que dá pra 50 lobos, né, mas cavalo é muito grande. Pô, é verdade, cavalo é muito... Complicado. Eu acho que é moleque. Complicado, né, lobo é mais plausível. É. Acho que é nojo. Nunca mais tocar em nada tecnológico, ou nunca mais tocar no ser humano do sexo oposto? Nunca mais tocar no ser humano do sexo oposto, eu já faço. Ah, eu já faço isso. Eu já faço isso. Eu já faço isso, né? Você prefere lamber o chão no ponto de ônibus ou ser lambido por 5 estranhos no ponto de ônibus? 5 estranhos no ponto de ônibus. Cara, eu prefiro lamber o chão no ponto de ônibus. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Ué, gente. Você prefere lamber o chão que um monte de gente tá pisando, pode ter pisado em merda, ou 5 pessoas encostarem a língua em você. Imagina a pessoa suada. Ué, mas só que ela vai encostar a língua, a língua não suou. Ai, que nojo, porque essa língua é branca. O quê? Mas a mãe já tá lambendo você, pode ser um braço. Só tomar banho. A língua você pode pegar até uma doença. O que você prefere? Ai, que horror. Dar o cozinho para um homem legal, mais feio, ou dar o cozinho para um homem chato, mais bonito? A gente tem que cortar as perguntas, que coisa horrível. Eu prefiro um chato ou bonito. Eu só vou ver ele uma vez mesmo. É, na verdade eu prefiro não dar o meu corpo. Mas, ah, porque tô cagando se a pessoa é legal. É, nunca mais vou ver ela, vai embora depois, não vou conversar com ela. Tá bom, é sua vez. Você prefere ser doador de órgãos quando morrer ou morrer com todos os órgãos e com o animal dentro de você? Ué, mas eu já quero doar meus órgãos quando morrer. Que pergunta horrível. Eu prefiro escoar. Ué, gente, mas eu já quero doar. Doem os órgãos de vocês, vocês não vão usar mais pra nada. É aí, essa é a mensagem que eu tenho que passar nesse vídeo. Vamos lá, Marcelo. O nome do vídeo vai ser doa os seus órgãos. Não vai ser não, Marcelo. É o primeiro vídeo. Vai ser um título que vai chamar a atenção. O que você prefere? Fazer sexo com a irmã, porém a sua família ficar sabendo. Fazer sexo com sua tia e ninguém vai saber. Eu acho que eu prefiro ficar a cara da minha tia. Gente, que vergonha. Eu prefiro. Acho que eu prefiro ficar minha irmã. A minha tia tá ali rindo, ela tá me olhando assim, tipo... Meu Deus, a minha irmã é a única parte que eu... Gente, meu Deus, eu não quero responder essa pergunta, não. Que pergunta horrível. Pergunta ridícula. Eu odeio coisa de gente de família, eu odeio incesto, essas coisas. Você pode voar, mas cada vez que você voar, vai ter corte de papel pelo corpo todo. Você quer ou não? Sim, claro. Eu acho que não, cara. Cortar o dedo com papel é muito ruim. Ah, eu adoro. Não cortar com papel assim, não. Mas de vez em quando eu gosto de sentir dor, então. Ah, você é louco. Você prefere bater numa criança de 8 anos ou num idoso de 80? Ah, eu prefiro bater numa criança. Criança, na verdade. Eu já sinto vontade todo dia. Criança, não é chato. Principalmente, nossa, em ônibus chorando. Ai, Deus do meu Deus. A pior morte do universo. Aqui, ó. Ter dedo do tamanho das pernas ou perna do tamanho dos dedos? Dedos do tamanho das pernas ou pernas do tamanho? Eu imagino, ter umas perninhas desse tamanho, assim. Putz, isso é difícil. Tipo assim, quando você tiver dedo do tamanho da perna, você vai ser muito, muito anormal. É, perna do tamanho do dedo, você vai ser um deficiente normal. Ah, eu acho que não, cara. Sei lá. Porra, vai ser um deficiente normal e não uma anomalia que ninguém nunca viu na sua vida. Aqui, casar com alguém... Eu tô toda hora falando aqui. Casar com alguém que não te ama ou casar com alguém que você não ama? Cara, eu acho que eu prefiro casar com alguém que eu não amo. Porque eu não ia, sei lá, gostar de ser casada com alguém que não me ama e eu amo. Eu não sei, eu não sei. Ia ser triste, sabe? Eu amar a pessoa assim e a pessoa não tá nem aí pra mim. Eu prefiro casar com alguém que eu não amo. Eu prefiro casar com alguém que eu não amo. Porque eu geralmente não amo ninguém mesmo. E eu só fico com pessoas por interesse. Nossa, que horrível. Sua vez, cara. Olha esse, é pesado. Não, não é. Você tem desejos ilimitados, mas toda vez que você fizer algum desejo, alguém que você conhece morre. Sim ou não? Nossa, eu faço fácil. Não. Toda hora. Sei lá, se for o pessoal da minha faculdade, assim. Mas se for a minha família. Ah, a família, na verdade, se for meus irmãos, que é bem provável, porque eu tenho cinco irmãos, né? Então já é 90% da minha família. É complicado mesmo. Mas se for alguém que eu conhecer morrer, eu vou ficar... Você prefere? Sentar num pau... Essa é clássica. Sentar num pau e comer um bolo, ou sentar num bolo e comer um pau? Sentar num pau e comer um bolo. Marcelo, mas dói muito. Não sei. Eu não queria comer um pau. Eu não sou muito fã de bolo, então eu prefiro sentar num bolo. Que horrível. Olha, ser a pessoa mais rica do mundo, mas seus parentes se esqueceriam completamente de você. Sim ou não? Nossa, isso daí seriam dois lucros? Ah, eu não ia querer. Dois lucros. Eu gosto dos meus parentes. Seriam dois lucros, por favor. Você prefere sexo anal ou sexo oral? Ah, pula isso. Fazer sexo pra sempre ou nunca fazer sexo? Pra sempre. Nunca fazer sexo. Olha essa. Descobrir a cura do câncer ou descobrir de uma vez por todas se Deus é real? Descobrir se... Não, mas eu vou falar que as pessoas não vão acreditar, então eu descobri a cura do câncer. É, é verdade. Eu prefiro descobrir a cura do câncer. Ninguém vai acreditar em mim mesmo. Gente, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu não sei se vai ficar bom ou não, mas... Geralmente não fica. Geralmente... É. Então a visão é porque a experiência própria não fica não. Só se você for amigo de youtuber, daqueles youtubers grandes, aí eles acreditam pra vocês e geralmente fica bom. É, quem vai acreditar sou eu, mas... Então, é. Então vocês cliquem em gostei só pra ficar feliz mesmo, né? Só decepcionar quem cria expectativa. Isso aí. Aí vocês falam pra mim se vocês gostaram. Compartilha aí, compartilha, se inscreve. Eu sempre quis falar isso. Então vai, fala. Se inscreve aqui em cima, clica em gostei aqui embaixo. Mas só que se inscreve aí embaixo, Matheus. Se inscreve aqui embaixo, na minha época era em cima. Na minha época também. Se inscreve ali embaixo e clica ali embaixo. Aí é algum lugar aqui. Tá bom, gente. Então... E é isso aí. Pera aí. Agora eu percebi que você não me apresentou. Eu sou o Igor, gente. Tem um canal, tá? Igor afirma. Então tá aí, gente. É. Tchau. Tchau.